Um... Terreiro Rocher ou um presente misterioso? Hum... Presente misterioso. Qual das duas caixas? Essa. Pode pegar e pode abrir. Sério? Uhum. Pode abrir. Véi... Não tem combinação motora... Outro Ferrero Rocher ou um presente bônus? Um presente bônus... Ah, esse também tem um laço. Pra que fazer nono as coisas, cara? Pode abrir? Pode abrir. Maria, me ajuda. Mas vocês dificultaram, né? É o propósito? Obrigada! Ferreiro Rocher, patrocínio Elvitos. Tchau!